Centro Automotivo Pneu Mais, uma loja com mais de 20 anos de tradição aqui em Ribeirão Preto Então venha conhecer, é mecânica em geral, inclusive você que tem frota, utilitário Eles fazem toda a revisão de motor, são mecânicos especializados que vão cuidar do seu veículo E olha só que duas super ofertas, tem troca de óleo a partir de 180 reais e pneus a partir de 190 reais E eles ainda parcelam em até 12 vezes no seu cartão de crédito Onde fica aqui na rotatória da Avenida Tomaz Alberto com a Avenida Costa e Silva Então vem pra cá, Centro Automotivo Pneu Mais, aqui em Ribeirão Preto